Alexandre XRE 300 Alexandre XRE 300 Quero mandar um salve para o meu amigo Marcelo Do canal MF1000 Assista um recadinho dele Aí Olá galera do canal Tudo beleza? O que Marcelo faria? Apresentando a nossa motoca E os dois capacetes Que já estão adesivados com alguns amigos E aproveito também Apresentando a CB1000 E agradecendo ao amigo Alexandre Da XRE 300 Pela oportunidade De estar participando do canal dele E estar interagindo com vocês E também convido A todo mundo a participar Vai se inscrever no canal do brother Alexandre E eu muito obrigado Ao amigo Parceiro Alexandre Tudo de bom E até a próxima Marcelo Faria Do canal MF1000 Obrigado Marcelo Por participar no vídeo Tá no junto E misturado O que é que você acha Do trânsito da sua cidade Coloca aí nos comentários O trânsito é intenso O trânsito é tranquilo A galera respeita Os carros oficiais Respeitam Hoje em dia É complicado Ninguém Respeita ninguém Mas não se iluda Ainda tem muita gente Que respeita E eu chego a ficar impressionado Quando vejo Tem pessoas que Que cedem a sua vez Pra Pra outra pessoa Um cruzamento Que não é sinalizado Apesar de no código de trânsito Informar que é a preferência De quem vem da direita Mas sempre tem aquele cidadão Que oferece a vez Isso acontece por exemplo No caso Crítico Na saída de um estacionamento Digamos que Aqui não tem espaço Mas digamos que você Estacionou o carro aqui Numa farmácia Por exemplo E você quer sair De ré E o trânsito Tá intenso Tem lugar que Você fica Meia hora lá E não consegue Porque ninguém Ninguém deixa um espaço Pra você Você liga a seta E nada Mas tem As pessoas De bom coração Que vê a sua seta ligada Para um pouco antes E dá uma buzinadinha Pra você Fazer sua manobra Vamos construir Um mundo melhor Vamos Ser gentis Também no trânsito No trânsito E em qualquer momento Da sua vida Vídeozinho noturno Nunca mais Tenha feito Voltando a falar Do meu amigo Marcelo Lá da Bahia Salvador O cara Tem uma voz De locutor Meu amigo Se você ainda não conhece Visite lá O canal dele Vou deixar o link Do canal dele Aqui na descrição E também vou deixar Um card Aqui Em cima Ou aqui Sei lá Vai aparecer aí Na tela Vamos passar Num lugar legal Ali Acompanho Até que está iluminado Salve meu amigo Queiroz Zona Sul Da Souza Raida Laranja Mecânica Galimotos Eita Vamos relebrar um vídeo Subindo o barranco Boa Boa Aqui é o distrito industrial do Curado Várias empresas saíram daqui e foram para a China Luiz Tamiosso tem uma resposta para isso Que divergem de outras opiniões Vamos pegar aqui a BR-408 A noite A moto não tem indicador de marcha Mas eu sei que quando ela está a 5.000 RPM Vai estar a 80 por hora Na quinta marcha Eu quase que ia tentar aqui uma marcha a mais Mas já me liguei Aqui tem poste, mas uma fileira de poste é apagada E se você não assistiu o Test Ride na Tenerê 250 do meu amigo Tassouza Vai lá, vê aí nos vídeos Foi show de bola Vamos adentrar na escuridão e eu vou contar o vídeo aqui Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma